Quer desabilitar o status online do Instagram? O procedimento é simples e pode ser feito no celular Android, iPhone ou até no seu PC. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo e compartilhar com quem também tem essa mesma dúvida. Sem o status aparente, as pessoas não conseguem ver se você está online ou qual foi a última vez que você entrou na rede social. Mas isso tem um preço. Você também não consegue saber quem está online no seu Instagram. O processo é o mesmo em celulares com Android ou iOS. Primeiro, abra o aplicativo e toque na foto de perfil. Depois, clique no menu e acesse a opção Configurações e Privacidade. Então, acesse a opção Mensagens e Respostas ao Story e, por fim, desmarque a opção Mostrar status da atividade. No PC, depois de fazer login da sua conta no site da rede social, clique em Mais e em Configurações. Vá até a opção Como outros podem interagir com você e desative o botão Mostrar status de atividade. Pronto! A alteração é instantânea. A partir do momento que você desabilita um online no seu perfil, os seus contatos já não conseguem mais ver e nem você vê o deles. Ah, e seus contatos não serão notificados sobre essa mudança. Gostou da dica? Confira mais conteúdos como esse no nosso site. . . . A CIDADE NO BRASIL